CASTARANHA CASTARANHA Um coração independente Um coração que não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Um coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque temas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais